O Sindicato dos Bancários de Bauru região defendeu o voto não na proposta do Banco do Brasil para a CACI por razões simples. A principal dela é que não existe uma garantia de futuro para a CACI com essa proposta e o custo maior vai exclusivamente para os funcionários. A prova disso já aconteceu no salário desse mês. Funcionários com aumento de 300, 400 até 500% do que ele pagava para a CACI anteriormente, dependendo do número de dependentes que ele tivesse. Para nós, o Sindicato dos Bancários de Bauru, isso é um crime e o que aconteceu na eleição da CACI em relação ao estatuto foi a violação do artigo 73, já que nele o banco somou os votos brancos e nulos para dar o quórum que ele precisava para aprovação do estatuto. A consequência disso é que o Sindicato dos Bancários de Bauru região ajuizou junto com outros cinco sindicatos uma ação com pedido de eliminar para que a eleição, essa é a mudança estatutária, perdesse a validade. De concreto, a primeira eliminar para isso já saiu. A Associação Nacional Viva Afonso do Rio de Janeiro conseguiu uma decisão favorável que talvez já permita no próximo mês de janeiro que não existam esses descontos abusivos na folha de pagamento do pessoal do BB. Os sindicatos bancários de Bauru região esperam que o quanto antes essa mesma decisão chegue aqui para a gente. Acompanhe nossas redes sociais para saber as novidades. Nos vemos nas ruas e nas lutas.